Amigos, na missão de bem informar, quero me retratar aqui até de uma crítica que fiz a direção do Internacional, injusta, de que estaria vendendo por meia dúzia de merréis aí o Igor Gomes. Não é verdade, o Internacional está vendendo por 5 milhões de dólares, está ficando com 15 a 20%, isso está se discutindo, do jogador e tem mais é que vender. Ainda mais com a informação que o próprio Internacional emite em nota oficial, que vai convocar dois zagueiros da base, o Inter está reestruturando o seu elenco, assim o Internacional vai vencer essa batalha de pagar, essa enorme dívida construída a muitas mãos. Eu vejo agora alguns companheiros querendo inocentar o presidente A, o presidente B, diminuir o impacto da ação de A, de B, por um motivo tal e outro. Todos eles gastaram mais do que arrecadaram, a exceção de um, que é o Fernando Miranda, que eu já salientei outro dia, eu não quero mais entrar nesta celema, que até desaforo já ouviu essa semana. Mas vamos ao que interessa. Saindo o Igor Gomes, Gleiton vai estrear e ficam dois jovens para se aproveitar. Ah, mas tem Grenal, logo ali vai, com o Gleiton, ou o Clayton, como queira, que veio de Portugal. Não adianta, não se ganha campeonato comprando toda hora e não se ganha o campeonato de pagar contas gastando indevidamente, gastando a mais do que pode, mais do que deve. Eu cheguei a dizer que o Inter tem que ter um transfer ban próprio, ser proibido de contratar, enquanto não pagar toda a conta. E deveria servir também para o Grêmio. Porque se eles têm produção em casa, não precisa buscar fora. Se buscar um por ano diferenciado, vai formar time mais rápido do que buscando cinco ou seis. Hoje foi muito boa a entrevista do D'Alessandro, muito consciente, muito poderado, agradecendo o Roger, falando que o Roger lhe abriu as portas. Esperamos que isso perdure, que o ambiente já melhorou. Tomara que efetivamente tenha melhorado. Tem que fazer cada um a sua parte. É verdade, melhorou a preparação física, melhorou o ânimo. O D'Alessandro tem muito o que contar. Ele é um bom exemplo. Teve altos e baixos no Internacional. Teve muitas polêmicas, mas sempre foi um líder. E é um cidadão da nossa sociedade. Tomara que não haja briga de egos no Internacional. É só para isso que eu torço. Para que tudo possa melhorar. Melhorar. Os jogadores não se conformaram com o empate contra o Bragantino, disse o D'Alessandro. Isso é um alento. Antes o Inter parecia resignado, que desce estava bom. O jogo é difícil mesmo contra o Vitória. E cada vez o Inter vai ter mais enfrentamentos difíceis. Tudo verdade. E que Grenal tem que tentar ganhar aproveitando do melhor momento do Internacional. Não tangenciou. Bom, em relação ao Grêmio, o Renato Portaluppi disse que ele não fez falta em Bragança Paulista porque não poderia entrar no estádio. Quer dizer, isso é uma bobagem que disse o Renato, que ele corrige hoje indo à Brasília. Então é a história de que, né, esse converse aí terminou. É profissional, ganha um milhão e meio por mês, tem que estar em Brasília e pronto. Tinha que estar em Bragança Paulista e pronto. Vamos parar de ser coniventes. Hoje já estava se defendendo a ideia, ah, como não foi a Bragança, não tem que ir à Brasília. Para não dar o braço a torcer, dá o braço a torcer. O Renato é ou não é importante? Se ele é importante, ele tem que estar em todos os atos que cabem ao treinador. Palestra, chamar atenção, acompanhar os jogadores no dia a dia, se estão comendo certo, se estão fazendo os exercícios de forma adequada, conversar com o auxiliar, conversar com o preparador físico, conversar com o presidente, conversar com o vice-futebol, aproveitar os momentos da viagem. E olha que eu viajei muito, 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 muito com jogadores, com dirigentes, com delegações, e faz bem uma viagem para estreitar relacionamentos, para conversar coisas que não se faz no dia a dia. Como tem jogador do Botafogo na seleção? É o Abner, que pertence ao Textor, ao grupo de empresários, tem agora a convocação do Luiz Henrique, mais recentemente. Enfim, tem bastante jogador do Botafogo. O Igor, atacante, foi convocado. Cresceu o Botafogo, é verdade, mas também tem peso em função de ser o líder do campeonato. Só que tem muita conversinha já aí, né? Pô, coincidências e tal, coincidências sempre houve, e o Dorival é um cara sério. Candidatos à presidência do Grêmio. Eu estou conseguindo informações que ninguém está mexendo ainda, né? O Grêmio tem vários candidatos a candidato. Quem está mais perto de se confirmar? Paulo Calefchi, Antônio Dutra Júnior. Hoje conversei e me pareceu que tem ideia de concorrer também o Cláudio Medeiros. O candidato da situação vai ser o Bugim ou o Magriço. Os dois querem. Presidente Guerra parece que não vai concorrer. Enfim, tem mais ainda da Alberto Aquino. Pode concorrer também o Denis Abraão. O Danley não vai concorrer. Tem ideia de lá na frente, de repente, ganhar até no primeiro turno, fortalecendo a quantidade de conselheiros que pretende colocar agora na sua chapa, elegendo a sua chapa. Vamos lá. A gente vai acompanhando tudo.